Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, tá? Dessa vez vou estar fazendo um vlog dessa linda peça. Fez esse mini caminho de mesa, já tinha feito várias vezes e agora resolvi mostrar pra vocês alguns detalhes dessa peça. Mas antes de iniciarmos, peço pra você que se inscreva no meu canal, deixe like e ative o sininho. Então, vambora lá! Vou estar passando todos os detalhes dessa peça pra vocês. Já tem a videoaula no meu canal onde eu fiz esse caminho de mesa ou trilho de mesa maior, com cinco balõezinhos desse aqui, tá bom? Eu costumo chamar de balõezinhos, não sei como vocês chamam aí. E nesse aqui, eu fiz algumas alterações. Ah, vou falar pra vocês o material utilizado aqui pra fazer essa peça. Utilizei o barbante de numeração 6, ainda teve uma sobrinha aqui, ó, nessa cor amarela. E a agulha pra fazer esse mini trilho aqui, foi a agulha 4,5, então ele ficou um pouquinho maior. Outra alteração também que eu fiz, foi aqui, ó, na quantidade de carreiras. Na videoaula, eu venho fazendo com 10 carreiras. Aqui, pra esse mini trilho, eu fiz com 10 carreiras. E gostei do resultado, ele ficou maior porque eu modifiquei o tamanho da agulha, tá? Então, vou estar passando todos os detalhes aqui dessa peça pra vocês, espero muito que vocês gostem. E assista o vídeo até o final, por favor. Primeira dica, as cores. Eu fiz aqui, eu fiz de uma cor só, tá? Vocês podem observar que ele fica lindo e maravilhoso. Fiz a videoaula na cor amarelo e cru, também ficou maravilhosa. E fiz um vlog onde eu fiz esse trilho de mesa maior, tá bom? Em três cores. Cru, amarelo, um amarelo bem forte e preto. E adorei o resultado. Então, vocês já podem ver que ele pode ser feito de uma cor, de duas cores, três, utilizando sobras também, que vai dar um efeito maravilhoso. Vou estar passando a medida desse trilho pra vocês. Ele ficou medindo mais ou menos 64 centímetros, porque eu mudei a agulha, eu trabalhei com a agulha 4,5. Se eu tivesse trabalhado com a número 4, acredito que ele teria ficado um pouco menor. E como vocês sabem, o meu ponto é frouxo. Então, já sofreu essa alteração de tamanho. Vou estar pesando também essa peça pra vocês. Vou estar vindo com a videoaula desse mini trilho pra vocês, tá? Pra que não fique dúvidas, eu fiz o trilho maior e estarei vindo com o trilho menor pra vocês. Bem explicadinha a videoaula. Vou estar deixando o link aqui do trilho maior e desse trilho aqui pra vocês, tá? Nesse vlog aqui. Então, agora eu vou estar pesando essa peça. Ela ficou pesando 202 gramas, tá? Então, é uma peça econômica, rápida, fácil e, como vocês já sabem, o efeito visual maravilhoso. Então, aqui, ó, mostrando pra vocês quanto eu gastei. Foi pouquíssimo material. E nas dicas que eu dou, ele pode ser feito, como eu fiz aqui, com 3 balãozinhos, 4, 5, 6, 7. Aí vocês vão ver o tamanho que vocês vão trabalhar o caminho de mesa ou o trilho de mesa de vocês. Pode ser também finalizado com carreiras de acabamento. Tem um vídeo também onde eu fiz uma carreira de acabamento nesse... Onde eu fiz uma carreira de acabamento, um trilho de mesa parecido com esse. O trilho de mesa era na cor vermelho e cru. Vou estar deixando o link também aqui pra vocês. Pode estar finalizando ele com o tassel em cada ponta. Pode estar agregando valores, como eu já fiz também um vlog aqui pra vocês, que vocês podem estar colocando flores, tá? Vai dar todo um valor na peça de vocês. Eu vou ver se eu vou pegar esse trilho aqui de mesa e coloco algumas flores que eu tenho aqui e venho mostrar pra vocês, tá? Voltei aqui, né? Não consegui esperar. Eu peguei ali esse modelo de flor aqui e essa folhinha aqui também, tá? Então vocês podem estar fazendo essa distribuição. Eu não tinha outra folha dessa, porque aí vocês poderiam estar colocando outra folha aqui. E vai fazendo um arranjo de um lado só. Porque esse aqui é pequeno, então eu acho que o arranjo de um lado só vai ficar melhor. Ou ali no centro, tá bom? Então vocês vão ver aonde vocês vão colocar. Vamos pegar aqui. Deixa eu colocar aqui no meio. Colocando aqui, ó. Não no centro, tá vendo? Bom, coloquei a florzinha aqui, ó. Mais pro centro, tá vendo? Então vocês vão trabalhar aqui. Vocês vão fazer aqui a distribuição aqui da flor do jeito que vocês quiserem. Aqui é apenas uma sugestão. Coloquei essa florzinha aqui, falta a pérola, mas vocês podem optar por outra flor. Eu tenho mais esse daqui, ó. Esse modelo aqui. E essa aqui, ó, na cor amarela. Essa aqui é com mais carreiras, com três. E essa aqui é apenas com duas. Então vocês vão ter uma variedade aí de flores pra vocês estarem fazendo aí o arranjo aqui que vocês quiserem. Caso vocês queiram fazer com arranjo. Se vocês quiserem, vocês podem estar deixando ele liso, que vai ficar maravilhoso. Aqui eu estou dando apenas uma sugestão pra vocês estarem agregando valores à peça de vocês. Bom, e tem bastante variedade de flores, tá? Aqui são algumas sugestões. Eu coloquei essas três aqui, tá? Mas nós temos uma variedade enorme. Pode ser feita também, como essa primeira aqui, todas matizadas. Vai ficar show de bola. Como eu não tinha linha matizada, eu coloquei esse exemplo aqui no vermelho e no amarelo na cor lisa, tá bom? Mas o matizado, olha, é outra coisa. Fica uma maravilha. É como eu já falei pra vocês, eu já fiz vários tamanhos dessa peça aqui. Há muito tempo eu já tinha feito também com três. E resolvi gravar esse vlog pra vocês contando alguns detalhes. E estarei vindo pra videoaula aí pra vocês, tá bom? Então aqui, ó. Mais um pouquinho. A outra dica também, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando as florzinhas aqui, ó. Vocês podem estar fazendo quatro flores e colocar nessas pontinhas aqui também. Já vi assim também, ainda não fiz, tá? É apenas uma sugestão. Ou então colocar uma flor aqui e uma flor aqui. Do mesmo modelo aí não precisaria estar com a folhinha. Olha só, mais um pouquinho. Mais uma dica pra vocês. Vocês podem estar colando essas flores e essas florzinhas com a linha de seda, tá? Eu utilizo sempre aqui pra colar minhas flores a linha de seda. Mas vocês podem estar costurando. Também fica muito bom, tá? A linha de seda é porque é mais rápido, fácil. Tem um videoaula também aqui no meu canal, onde eu colei algumas flores com a linha de seda. Vou estar deixando aqui o link também aqui na parte de baixo pra vocês. Eu fiz essa peça com barbote de numeração 6, mas vocês podem estar fazendo com de numeração 8 e com numeração 4, tá? Com numeração 4 vai ficar bem delicadinho, tá? E com o fio 8 vai ficar mais rústico. Pra quem gosta do efeito, tá? É uma boa opção também. O fio 4 e o fio 8. Então, vou finalizar com ela colocada ali, que achei que ficou melhor, tá bom? Vamos, amores, o vídeo de hoje foi esse, tá? Foi um vlog rapidinho pra vocês, mostrando esse mini trilho aqui de mesa. Estarei vindo com a videoaula pra vocês, estarei deixando o link aqui na parte de baixo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e sugestões, compartilhem meus vídeos, se inscrevam no meu canal, você que não é inscrito. Pra você que já é inscrito, muito obrigada, deixa aquele like aí para o crescimento do canal e ativa o sininho. Beijo, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau.